A história da criação do Estado de Israel tem características de milagre. Às vésperas da Assembleia Geral das Nações Unidas colocar a partilha da Palestina em votação, a impressão que se tinha era que seria praticamente impossível voltar a existir um Estado judeu. Os Estados árabes tinham o petróleo para pressionar, os Estados Unidos não tinham certeza se deixavam para o resto do mundo essa decisão. O secretário de Estado americano, o famoso George Marshall, do plano Marshall de reconstrução da Alemanha e Japão, era totalmente contra. A Grã-Bretanha não se conformava com sua posição de império decadente. Já a União Soviética, o novo império do mal recém-criado por Stalin, acreditava que a quantidade de refugiados com ideias socialistas que teriam emigrado para Israel da cortina de ferro tornaria fácil o surgimento de um aliado na região. Os votos tinham que ser obtidos olho no olho, um por um. Tanto assim que o embaixador Oswaldo Aranha atrasou a votação para que houvesse tempo de juntar mais votos. E o milagre aconteceu. Por 33 votos a favor, contra 13, contra e 10 abstenções, estava aprovada a partilha da Palestina. Agora, 76 anos depois, nós estamos à procura de um novo milagre. A paz com os vizinhos, que três gerações depois aprenderam em casa que matar é bom, e aprenderam na escola que a felicidade vem quando você conseguir jogar os judeus no mar. Talvez seja necessário mais um milagre, que é acabar com a desinformação e a safadeza nas redes sociais. Mas, como dizia Júlio Gouveia, essa é uma outra história que fica por uma outra vez.